Música Aí vai subir a placa, subiu a placa de 15, vai virar a placa de 5, virou a placa de 5, aí o gate Eeeeeeees O piloto passa no ladrão na segunda posição O piloto fica fio, tá ali O piloto fica fio, é o terceiro colocado Terceiro colocado, o piloto fica fio, é o João Pedro Tira passada, vamos ver como é isso O piloto fica fio, é o piloto fica fio, é o piloto fica fio O piloto fica fio, é 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 o piloto fica fio, Atenção Atenção É da cidade de Sacuru Para de alegria Estou acima Atenção É da cidade de Sacuru E a gente vai agir Atenção É da cidade de Sacuru Porém não quase que você não quer E aí 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 E aí